Outro que assistimos foi Morbius, né, que é um xeroi, vamos pôr assim, né, ele é o Batman da Marvel, é como se fosse o Batman da Marvel, é um, ele é uma pessoa que tem um problema no sangue, não fala exatamente o nome da doença que é, mas que já era pra ele ter morrido e não morreu, e ele vai atrás de estudar e tudo mais, ele ia até receber o Nobel da Paz no filme, mas ele recusou, e ele fica fazendo experiências aí com o morcego pra tentar achar uma maneira de salvar a vida dele e do amigo dele, né, que também tem a mesma doença. Só que esses testes ocasionam no quê? Nele transformando num vampiro, praticamente um vampiro, ele fica extremamente feio quando tá, digamos, de mortos, né, e ele consegue se controlar e tudo mais, só que o amigo dele acaba tomando, porque viu que o, que ele tava bem, tava dando normal, não tava com problema, tava até com músculos, né, com força e tal, só que o amigo dele vai pra parte mais maligna, né, não se controla na hora de tomar sangue, não vai tomar sangue substituto, nem nada disso, né, e aí ele vai atrás de matar o mor, o amigo dele, e no final tem aí uma reviravolta, porque como faz parte do universo aí do mundo da Marvel, então, do último Peter Parker, né, do Homem-Aranha, do último da trilogia com Tom Holland, interessante. O primeiro filme que tem o pai lá da menina e tudo mais, que, digamos, era pra ser uma namoradinha lá do Peter, ele vai preso, só que com as trocas aí de multiverso e tudo mais, ele acaba parando no mundo aí do Morbius, né, e no final do filme os dois meio que vão fazer aí uma parceria, né, então, é um filme interessante, eu gostei, parece que não foi muito bem aceito, assim, pela crítica, mas eu gostei, eu gostei até que bastante, sim, pela história e fazendo parte, assim, do universo. Assistimos O Homem do Norte, é um filme mais místico, bem místico, aliás, né, eles veneram o Odin, né, então, já dá pra ver aí que é bem nórdico mesmo, e é a história do menino que ele, o tio dele matou o pai, pegou a mãe e queria matar ele, né, ele fugiu, cresceu, ganhou músculos, virou bruto, é um filme meio sanguinário, né, morte, sangue pra todo lado, assim, tal, e ele prometeu que ia vingar o pai, salvar a mãe e matar o tio, né, ele é uma frase que ele fala bastante aí durante o filme e tudo mais. E ele volta pra cumprir com isso, né, ele volta pra, o tio dele já tá em outro reino e tudo mais, e ele volta, e ele vira um escravo do tio, né, antes de poder cumprir com isso daí que ele tinha prometido. E acontecem umas reviras voltas, né, e no final, acontece, o final foi bem irônico, épico, icônico, tudo, qualquer coisa assim desse estilo, né, porque ele consegue, né, realmente se vingar. Eu recomendo vocês assistirem, é um filme mais sanguinário, né, então ficam preparados, é um filme meio doido, né, eles ficam imitando o lobo, o ivano, é meio, sim, estranho, vamos pôr assim, né. Mas a gente já sabe como que é a cultura, né, ainda mais desses povos mais antigos e tudo mais, né, então acaba tendo aí, é, acreditando em valquírias, essas coisas que fazem parte aí do mundo nórdico, né, então acaba tendo esses, esses, esses elementos, né, no filme, mas é um filme bom, né, um filme bom, sim. E assistimos também, Case Comigo, o filme aí da Jennifer Lopes, com uma luma, e tem a participação aí também, né, que é um dos principais, é o principal, aliás, né, o Owen Wilson, né, que é o ator que faz Marley e eu, né, o loirinho. E eu achei o filme legal, né, mostrou uma parte diferente, a Jen, eu não vou lembrar como que era o nome da Jennifer e do uma luma no filme, mas eles eram um casal, eles iam casar, né, e no dia do casamento, que foi um show que eles fizeram, né, literalmente um show, e nesse dia aí ela tava vestida de noiva e tudo mais, já pra entrar no show, pra acontecer o casamento, ela descobriu a traição dele, né, do uma luma. E aí, é, o Owen, ele faz o papel de Charlie, né, no filme, e ele tava na plateia, e ele tava segurando o cartaz escrito Marry Me, né, Case Comigo. E essa, essa palavra Marry Me, né, essa frase aí, é o nome da música que o Maluma e a Jennifer fizeram juntos, né, e Case Comigo é o nome da música, né, então ele tava segurando o cartaz que foi uma amiga dele que deu pra ele segurar enquanto ela tava fazendo stories e tudo mais, e ela lá de cima, com toda a decepção que aconteceu e tal, falou que aceitava casar com ele, e chamou ele pra vir no palco, e eles casaram lá em cima do palco, né, e tudo mais, na frente de todo mundo, sem se conhecerem, né, por causa de um contrato, né, vamos pôr assim, eles acabam resolvendo ficar juntos aí, né, por causa dela mais, né, coisa de fama, né, pra não ficar muito feio e tudo mais, ficar junto aí por mais ou menos seis meses, e nesse período eles começam a gostar realmente um do outro, sabe, se conhecer melhor, né, se conhecer, aliás, né, e começam a gostar um do outro. Os fãs até colocam que o Maluma e a Jennifer voltaram e tudo mais, só que não, né, ela até faz uma música pro Charlie, né, que é On My Way, On My Way, né, então, é, ela faz essa música pra ele e tudo mais, e no final, aí eles voltam e ficam juntos, né, e tudo mais, então eu achei um filme bem gostoso de assistir, né, vai mostrar lados de artista, né, como que é meio que uma vida de artista, com shows, fãs e tudo mais, né, que também existe uma pessoa por trás, né, desses famosos. Sonic 2 foi o outro filme que assistimos, é, tem o 1, né, o 1, ele foi bem criticado inicialmente por causa do Sonic Feio, né, coitado do Sonic Feio, né, que eu até falei aí no filme do Tic Teco, e aí eles fizeram a remasterização, né, só do Sonic, a CGI, eles melhoraram, né, do Sonic e tudo mais, e fez sucesso o primeiro, eles lançaram o segundo. O segundo, o cara bigodinho lá, né, é, ele tá vivo, né, como a gente sabe que terminou o final do primeiro, e ele volta do planeta Terra junto com um amigo, né, um, vamos pôr assim, Sonic é vermelho, né, é, só que não é exatamente um porco espinho, né, um ouriço, né, ele é um outro animal. E aparece também o, a raposa de dois rabos, né, que o rabo dele, ele usa como uma hélice de helicóptero, e ele é da tecnologia, né, então, ele tem bastante coisa tecnológica e tal, e, é, a tribo do Sonic, né, que é o da, das corujas, que até a mãe dele era garra longa e tudo mais, tem uma certa rivalidade com a tribo aí do Vermelhinho, né, que, o Vermelhinho quer recuperar uma pedra, né, uma esmeralda, acho que é a esmeralda mestra, mestra, que chamam, uma coisa assim que eles falam, e quem a possui consegue realizar os desejos da mente, né, então, ela é uma pedra bem poderosa, pode detonar exércitos, né, controlar mundo e tudo mais, e, no final, ele vai vendo que o Sonic, ele, que eles têm aí uma rincha por causa disso, e, ele vê aí que o Sonic é bonzinho, e, como ele fez o pacto aí com o do bigodinho, né, ele é traído pelo bigodinho, e, no final, o Sonic consegue pegar a pedra, né, ele fica dourado, né, de azul, ele fica dourado, e ele vai e destrói aí o robô que o bigodinho tinha criado e tudo mais. O bigodinho sumiu no final, né, é, a gente não viu o que aconteceu com ele, mas o servo dele, né, o capanga dele mostra no final que tá vivo e tudo mais, então, a gente presume aí que o bigodinho também tá vivo, né, então, e tem uma cena pós-crédito, né, com um spoiler aí do que pode estar acontecendo no próximo filme, então, digamos que tem um Sonic muito mais poderoso, que acho que ele é meio preto, não mostrou direito a cor dele, mas que é um projeto aí que já faz 50 anos que tá aí, pelo jeito, tá meio que congelado, né, esse Sonic aí do mal, né, vamos pôr assim, ele aparenta ser do mal. E eu gostei bastante desse filme também, lembra muito o joguinho de videogame, com os anéis e tudo mais, então, é um filme aí que eu gostei também bastante de tá assistindo. Coração de Fogo foi outro filme que assistimos, é um filme de desenho animado, e conta a história de uma menina que o pai era bombeiro, aí ele se aposentou pra poder cuidar dela, e ela sonhava em ser bombeira, só que aí o pai conta uma história pra ela, de que mulheres não podem ser bombeira, né, e tudo mais, e ela acaba trabalhando como alfaiate, né, costureira, né, no caso, junto com ele, né, que após a aposentadoria ele começou a trabalhar na costura. E ela se, acontece umas coisas na cidade, que os bombeiros estão sumindo misteriosamente, e aí o pai dela é convocado, né, pra entrar no caso e descobrir o que que tá acontecendo, e ela se disfarça de homem pra começar a trabalhar, né, como voluntária, né, ou voluntária, no caso, ajudando aí o pai, mas outras pessoas a encontrar os bombeiros desaparecidos. No final, tudo se resolve, a história aí, é, tem um final feliz, né, uma história gostosa pra assistir, então eu recomendo super pra vocês esse filme, Coração de Fogo. Assistimos a série, a primeira e a segunda temporada de Kingdom, e também assistimos o filme, né, que tem um filme, a série, duas temporadas, e o filme. Ela é uma série, é, coreana, e ela é passada nos tempos medievais, e é de zumbi, então é aquela coisa mais diferente, né, um zumbi medieval, totalmente diferente. Eu gostei bastante, apesar de ter umas coisas meio, como dizem, né, paia, né, mas eu gostei, você percebe que não tem a mesma qualidade de uma série, de um filme americano, só que é muito boa. Eu acho que pela proposta, né, de fazer algo voltado, zumbis pras eras medievais, então eu achei isso muito legal, né, e vai pegar a parte aí da, da realeza, aí tem os plebeus, né, e tudo mais, e o príncipe, né, que ele era bem mimado, aí ele vai atrás aí das coisas de descobrir o que aconteceu com o pai, e da onde que surgiu, né, os zumbis e tudo mais, e eu vou contar pra vocês como que foi que esse zumbi surgiu, até porque é logo a abertura da série, já conta resumidamente a história. É, o rei, ele começa, ele morre, né, na verdade, e só que não aceitam isso, porque ele casou com uma moça jovem, e ela supostamente está grávida, né, e tudo mais, e o rei precisa estar vivo ainda pra poder comandar até o herdeiro nascer. É, ele tinha um outro filho, né, que é o príncipe herdeiro, que eles chamam bastante na série, só que ele, digamos, é, não foi com uma rainha, né, foi com uma, acho que com um cumbina que fala, né, e aí eles usaram pra, digamos assim, ressurreição, que não deu certo, uma planta, né, que é uma florzinha rofinha, bem bonitinha até, e ela tem um vermezinho na folhagem dessa planta, que vai, é, que entra no cérebro, e aí o morto realmente vai ressuscitar, só que em forma de zumbi, e ele fica extremamente, é, com aquela vontade de comer carne e sangue humano e tudo mais, e quando ele morde outra pessoa, esses vermes são passados por outra pessoa, que também vira aí um zumbi. O filme Kindle Ashing of the Norte, né, que é Ashing do Norte, é passado meio que durante o período da série, ou até um pouquinho antes da série, tanto é que o final da segunda temporada, o último episódio, no finalzinho mesmo, aparece essa daí, que é Ashing, ou, acho que é Ashing que fala mesmo, a família dela é morta, né, de uma forma brutal, e ela quer se vingar, e ela foi a que deu aí, digamos, uma certa origem para os zumbis, né, ela invadindo um espaço que não era permitido para a tribo dela, ela encontrou um templo, onde explicava sobre a planta e tudo mais, e ela ficou com esses conhecimentos. ela foi para uma outra tribo, ela treinava sempre, né, e ela fazia serviços para poder ganhar aí comida e moradia nessa outra tribo, né, eles não falam tribo, eles falam outro nome, só que eu não vou lembrar agora, mas é como se fosse uma tribo, né, e no final ela acaba ficando bem revoltada, né, e descobre a real causa, né, as pessoas que causaram aí a morte do seu pai, né, da sua mãe, dos irmãos e tudo mais, e ela zumbifica, né, a tribo inteira, e depois ela mata eles, né, só que ela no final, ela meio que vai criar os zumbis, e vai deixar guardado até para a própria proteção, pelo jeito, né, ela ainda assim quer se vingar, então ela ainda vai atrás de um monte de outros culpados, que nem exatamente é culpado, sabe, às vezes deve ser um filho ou algum parente e tudo mais, mas ela está incluindo nessa linha de vingança dela, e aí ela dá para os zumbis se alimentarem, né, dessa pessoa, então ela vai fazer aí uma criação de zumbis no final. Eu gostei também bastante do filme, é um filme curto, né, um filme muito longo, né, e assiste primeiro a série, a primeira e segunda temporada, depois vai para o filme. Não sei se vai ter a terceira temporada da série, não sei se vai ter mais filmes e tudo mais, mas vale a pena, aí também ela estava muito nos tops aí da Netflix, né, então é uma série boa, né, e o filme também é muito bom. E é isso, esse foi Filmes e Séries que eu assisti agora no mês de junho, não teve tantos, foram 13 no total, somando filme e séries. Não teve tanto, né, mesmo eu estando metade do mês aí de férias, mas muita correria para fazer muitas coisas, então ficou com pouco, mas foram muito bons todos que eu assisti, recomendo todos para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado, e deixa aqui abaixo se vocês já assistiram algum desses, se tem algum filme ou série para recomendar para mim estar assistindo. E se vocês gostaram muito desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve aqui abaixo no canal, ativa o sininho de notificação para não perder novidades de vídeos novos, um grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!